Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto muito importante onde ele me dá a seguinte pergunta, o que são grandezas? E para que a gente possa entender o que é uma grandeza, vamos analisar a seguinte definição, grandeza é tudo que possa ser medido ou contado, então nós temos aqui dois tipos de grandeza, as grandezas elas podem ser diretamente proporcionais ou elas podem ser inversamente proporcionais e aí analisemos a seguinte situação, uma grandeza, aliás duas grandezas quaisquer serão diretamente proporcionais quando uma aumentar o seu valor a outra também irá aumentar ou de repente se uma diminui seu valor a outra também diminui. Professor, que situação eu verifico isso? Pensemos no seguinte, imagine que você vai comprar refrigerantes no supermercado, se você comprar uma garrafa você vai pagar um certo preço, se você pagar, se você comprar, aliás desculpa, três garrafas você vai pagar um preço um pouco maior, se você comprar dez garrafas de refrigerante você vai pagar um preço maior ainda, então analise que quanto maior a quantidade de refrigerante que você comprar, maior será o preço que você irá pagar, isso quer dizer então que primeiro a grandeza se trata de tudo aquilo que possa ser medido ou contado, nesse caso então nós temos duas grandezas, a primeira delas é a quantidade de refrigerantes que você está comprando, a segunda delas é o preço individual de cada um deles, tá? Uma outra situação de repente é quando você vai fazer a contagem de animais, né? De um sítio, sei lá, e de repente você vai vender esses animais, então uma certa pessoa tem uma criação de boi, e aí o boi custa tantos reais, logicamente que quanto mais bois ela vender, maior será o dinheiro que ela vai arrecadar, então quando você tem esse tipo de situação onde você aumenta o valor, automaticamente outro valor também vai aumentar, então isso se trata de grandezas grandezas diretamente proporcionais, uma outra classificação então pessoal, para grandezas são as grandezas inversamente proporcionais, e aí quando é que a gente vai saber que uma grandeza é inversamente proporcional ou não? Quando uma aumentar, a outra diminuir, ou vice-versa, agora pessoal de repente você imagina onde é que a gente consegue perceber a existência de grandezas inversamente proporcionais, vou te dar aqui um exemplo, imagine que você tem que percorrer um certo caminho, tá? E você pode fazer esse caminho ou a pé ou de carro, logicamente que se você fizer esse caminho de carro, você vai ter uma certa velocidade onde utilizando essa velocidade você consegue fazer o caminho em um certo tempo, então vamos imaginar o seguinte, você de carro vai fazer o caminho em basicamente 50 minutos, beleza, se você for fazer o mesmo caminho a pé, devido a velocidade que você anda ser bem menor que a de um carro quando você dirige, ao menos eu acho isso, né? Então quando você anda, você tem uma velocidade menor que a de carro, de um carro, opa, se a minha velocidade é menor, para que eu percorra o mesmo caminho, eu vou precisar de mais tempo, e aí justamente que estão envolvidas as grandezas inversamente proporcionais, quanto maior a velocidade, menor será o tempo que você vai utilizar para percorrer o caminho, assim como também tem o contrário, se você utiliza uma velocidade menor, o tempo que você vai levar vai aumentar, tá? Então essa é uma situação bem clara onde você consegue reparar que lá existe grandezas inversamente proporcionais, perfeito? Agora, dentro desse assunto ainda, o que que são grandezas escalares? Vamos aqui a nossa definição Grandezas escalares são grandezas que se caracterizam apenas por um valor acompanhando uma unidade de medida Então quer dizer que é aquele tipo de grandeza onde você tendo um número, você já consegue identificar aquele valor, tá? Você já consegue identificar a grandeza que está sendo referida Por exemplo, então, nós temos aqui na determinação de uma massa, a massa de uma pessoa é 57 kg Então eu já sei que aquela pessoa tem uma massa de 57 kg, onde a grandeza nesse caso é o valor numérico que no caso é 57, tá? E essa grandeza é referente à massa daquela pessoa E a unidade referida nesse caso é kg, que é uma unidade que a gente utiliza para determinar a massa Perfeito? Outra situação pode ser a temperatura Então temos aqui, a temperatura da sala de aula é 27 graus Repare que nós temos o valor numérico, onde nesse exemplo nós temos igual a 27 E por se tratar de uma temperatura, a unidade referida a essa temperatura é graus Celsius, tá? Então a gente já consegue identificar que devido a esse valor, até de uma certa forma, essa sala de aula é bem quente, né? Terceira situação nós temos o seguinte Podemos ter a grandeza referente a tempo E aí tem o seguinte Uma aula tem duração de 50 minutos Ou seja, o tempo da aula dessa escola, por exemplo, faculdade, tanto faz Mas o tempo dessa aula, ela dura 50 minutos Então reparem que o valor que nós temos numérico é 50 Minutos é a unidade referida a esse tempo Então a gente identifica com facilidade que esse tempo relativamente é menor do que uma hora Não é uma aula tão demorada Também dependendo do que você esteja estudando, tá? Mas, grandezas escalares são grandezas onde Devido à existência de um valor numérico e da unidade Você já consegue identificar sobre o que está sendo tratado aquela frase ou aquele assunto Beleza, pessoal? Então nessa aula nós trabalhamos aqui a definição de grandezas Bem como a sua classificação em diretamente proporcional ou inversamente proporcional E também te mostrei a definição de grandezas escalares Citando alguns exemplos Legal? Então muito obrigado e tchau!